Oi, pessoal. Oi, Vinícius. Tá me ouvindo? Tô aqui pra ajudar vocês a entender um pouco mais sobre a torção gástrica e prevenir também, né, que é o mais importante. Tô aberta aí a perguntas, né, e o que eu puder ajudar, a gente ajuda, porque é um evento muito complicado, que 50% dos acontecidos a gente acaba perdendo o cachorro. Então, eu gostaria muito que vocês ficassem em alerta e soubessem diagnosticar como que o cachorro fica e por que que acontece e tudo mais. Então, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, eu vou tentar responder. Eu tenho alguns raios-x também no ato de que o cão tava com o estômago torcido, pra vocês saberem quando o veterinário mostra pra vocês, entenderem o que acontece. Posso colocar no grupo, se vocês quiserem. E uma coisa também que eu tô mais do que certa é que algumas rações tá ajudando muito pra que isso possa acontecer com mais frequência. O estresse também ajuda o cachorro a ter torção gástrica, isso já é fato. Então, é complicado, gente. Muito cachorro tá vindo a óbito muito rápido, apesar da pessoa saber o que tá acontecendo, corre aí chega no veterinário, o veterinário sabe o que fazer. Então, é muito importante vocês terem um veterinário responsável, que saiba lidar com a situação rápido, porque é um evento que é muito rápido. E se você não abrir o cachorro logo, é complicado porque ele vem a óbito. Eu vou tentar explicar pra vocês da melhor maneira possível, tá? Vou tentar mostrar pra vocês... Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Vou fazer com um pedaço de pano pra ver se vocês conseguem entender, mais ou menos, como é o estômago, né? Não, não existe, Mariana, vários tipos de torção. Existe a distensão do estômago, que o cachorro incha, porém ele não está torcido, mas ele não consegue colocar pra fora todos os gases. Então, tem que correr, sim, no veterinário, porque as lesões internas dos órgãos é tão importante quanto se o estômago tivesse torcido. Então, chegando lá, se você tiver o telefone da clínica, você já liga e já fala, estou indo com torção gástrica. Mesmo que for uma distensão, já chega e já fala, porque eles já vão chamar o cirurgião, que geralmente não está no local, o anestesista também, que não está no local. E essa demora deles chegarem até o local, o dano que o cachorro tem é muito grande. E o primeiro órgão que é danificado é o baço, tá? Então, o estômago do cachorro, ele é como se fosse uma rede, vai. Então, como o pudor gigante tem um tórax muito avantajado, ele pode virar. Nisso que ele vira, ele torce. E o que acontece? Torce aqui e torce aqui. Então, a corrente sanguínea não passa. E aí, como a comida é a ração, dá muito gases e com isso começa a inchar. E como não saem os gases, assim, imagina você com excesso de gases, como é ruim. Imagina o cachorro que não sabe o que está acontecendo com ele. Isso começa a inchar e todos os órgãos dentro do abdômen do cachorro, ele é pressionado. Coração, baço, rim, bexiga. O que você pode pensar em achar que o seu cachorro está com problema de torção gástrica? Primeira coisa que você pode pensar é que você vai olhar para ele e você vai saber que ele não está bem. E a barriga dele vai fazer muito barulho, como se tivesse um monte de bichinhos dentro da barriga. Aí já não é legal porque é excesso de gases. Então, o que você vai fazer? Existem três medicamentos hoje que eu uso, que é eficaz. Porém, se o cachorro tiver uma torção gástrica, não vai ajudar muito. Mas, se ele tiver uma distensão, vai ajudar até chegar ao hotel veterinário. Que é cápsula de erva doce ou tintura de erva doce. É um remédio importado que eu trago de fora, que eu compro pelo eBay, que é muito bom e é a base de ervas. E hoje, eu já encontrei uma farmácia aqui que manipula esse remédio aqui. O que você precisa ter é um veterinário que faça a receita para você poder manipular. E o veterinário não é qualquer um. Ele tem que ser especialista em homeopatia. Porque só ele vai saber escrever a fórmula na receita. E o Lufthal, que todo mundo sabe e que os veterinários também recomendam. Só que o Lufthal, ele demora um pouco mais. Então, o que eu peço para vocês terem de emergência? O Lufthal, mas em gel. É umas capsulazinhas em gel que tem. Não em comprimido. Não o genérico, tá? Porque eu fiquei sabendo que os remédios genéricos, eles só tem 10% só do remédio que você precisa. Então, não é bom você ter o genérico do Lufthal. E sim, o próprio Lufthal. É ervador, se você vai ter que mandar manipular. E o outro remédio seria bom você ter. Não é caro. Ele não é caro. Porém, é muito bom você ter. Porque é líquido. E ele, por ser homeopatia, você pode dar com mais frequência em menos tempo. Então, é muito bom. Se o cachorro está enjoado, por exemplo, esse remédio, ele ajuda a tirar o enjoo de cachorro e deixar ele comer mais à vontade. Ele tira os gases também. Ele trabalha toda a parte de gestória dele. E é um remédio homeopático. Não existe um padrão que a gente possa seguir para evitar que o cachorro tenha torção gástrica. Isso não existe, gente. Não adianta falar, não, porque se eu comprar um comedouro da altura do ombro do cachorro e se eu fazer ele tomar água mais alta. Ah, mas o meu come deitado. Não existe padrão para isso. O que você pode é melhorar o que ele come e da maneira melhor que ele possa comer. Então, o que eu falo para as pessoas que têm cachorro meu. Pessoal, se vocês têm um poldo gigante, um poldo gigante. Não dê ração. Infelizmente, eu não sei o que está acontecendo com as rações, mas a gente está tendo muitos, muitos problemas por causa das rações. Não é só a torção gástrica. Problemas renais, problemas de cistite com pedra na bexiga. Então, assim, se você tem condições de comprar uma boa ração super prêmio, você vai ter condições de fazer uma comida balanceada para o seu cachorro. Ah, Lu, mas a comida vai ser tão essencial, tão boa quanto a ração? E quem diz que a ração é boa, gente? A gente não sabe exatamente o que está sendo colocado ali mais, infelizmente. Então, a comida, você vai preparar. Os legumes, você vai comprar. Você vai estar sabendo o que você vai comprar. A carne, você vai estar sabendo o que você vai comprar. E com o tempo, você vai entender e saber qual é o gosto do seu cachorro. Se ele gosta mais de carne de boi, se ele gosta mais de carne de frango, se ele gosta só de arroz e legumes. Porém, ele tem que ter um pouco de carne, sim, porque senão vai dar alimia no cachorro. O que eu costumo fazer? Eu tenho duas meninas aqui de idades diferentes e de temperamentos diferentes. Uma é extremamente calma, a outra é mais agitada. Uma torceu o estômago dormindo, ela acordou e ela desceu as escadas e já começou a sentir dor. Não estava com o abdômen inchado, ela só estava com o barulho no estômago. E até a gente calcular que era torção gássica, que até então a gente não tinha tanta frequência de torção como está tendo agora. Mas a gente acabou correndo, porque é uma coisa que você entende, que o seu cachorro não está bem, então você precisa saber o que está acontecendo. Mesmo porque era uma fêmea e a gente tinha desconfiança até que poderia ser piometra. Então, a gente já correu com ela, levou ela no hospital veterinário, que era de noite, né? Porque geralmente as coisas acontecem sempre de madrugada e de noite, que é uma coisa bem complicada. E aí a gente levou para lá, infelizmente não tinha... Os cães não, os veterinários não tinham experiência com o problema, não tinha cirurgião de plantão, não tinha anestesista de plantão e eles se preocuparam muito em fazer o raio-x para ter certeza daquilo que estava acontecendo, mesmo eu dizendo para eles que era uma torção gástrica e que eu entendia do assunto. Infelizmente os veterinários, pelo menos a maioria, não entende que o criador conhece muito mais aquele cão que ele cria do que ele mesmo que estudou. E isso complica um pouco mais e o ego do veterinário, na hora do criador falar o que está acontecendo, é maior do que ele entender que o criador sabe o que está falando. Então, eles se preocuparam muito em fazer esse negócio de raio-x e nesses momentos de você transportar um cachorro que praticamente nunca foi no veterinário, não sabe o que está acontecendo, está cheio de dor, o estresse é tão grande que aquilo começa a ficar pior. Então, é muito complicado você ir no veterinário, primeiro que você não tem vínculo, porque quando você não tem vínculo com o veterinário, você não consegue argumentar com ele. Bom, a Índia acabou perdendo o baço dela, ela acabou sendo operada no dia seguinte, ela ficou 72 horas quase morta, ficou oito dias na UTI, perdeu o baço, não morreu porque Deus não quis, porque ela tinha tudo para ir embora. Mas foi muito complicado. Eu vou mostrar, na verdade eu não tenho aqui, mas eu vou colocar no grupo, e quem não estiver no grupo e quiser entrar, é só me pedir pelo WhatsApp, tá? Eu vou colocar tudo no grupo direitinho, justamente para que vocês não percam, né? As fotos, nada. Mas é um remédio homeopático, tá? Ele tem uma série de... é uma formulação com uma série de ervas, que é um composto que a gente pode usar, mas pensa que não é só esse que você tem que ter, tá, Vinícius? Você procura ter os três que eu passei, que é o mais indicado, tá? Eu conversei com uma criadora de pastor, Graciele, e ela me comentou que dificilmente ela... os pastores não têm torção gástrica, mas é porque ela faz uma alimentação à base de carne crua. Então, ela, além da ração, ela dá muita carne crua, muito legume, pescoço de galinha, frango, asa. Toda a parte do frango sendo cru, você pode dar tranquilamente para o cachorro. Se você cozinhar, aí isso não é possível, porque ele lasca muito e aí dá problema. Mas o pastor é menos complicado. Porém, na minha opinião, a caixa torácica do pastor alemão é tão grande quanto a do pudor gigante. Mas eu não tenho visto incidências, né? Do pastor alemão torcer. Eu, sinceramente, uma ração que eu nunca tive problema foi a Especial Dogs. Eu saí dela, entrei na Premiere e me arrependi muito, muito, muito mesmo de entrar na Premiere. E agora eu estou entrando em contato com os meus clientes justamente para abolirem o Premiere. A Ração Premiere, a Pedigree, tudo que eu já vi cachorro torcendo, eu estou eliminando. Eu já falo que não é para usar. É, Fabiola, na minha época, quando eu criava a Doberman, também só tinha a Canina e tinha a Bonzo. E mesmo assim, a gente incluía a carne crua e incluía também os legumes. Porém, naquela época, eu tive, acho que, um Doberman que teve distensão gástrica e reverteu e de boa. Ó, gente, essas duas cachorras que eu tive, que elas foram operadas, e todo cachorro que é operado de torção gástrica, eu peço para vocês pedirem, mesmo na hora do estresse, peçam para os veterinários, façam o pensamento do estômago, porque senão ele vai torcer de novo. Por que que eu falo isso? Porque as duas meninas que operaram, que fizeram o pensamento do estômago, que é chamado de gastropexia, elas tiveram uma nova distensão, porém não torceram, que foi revertida com esses medicamentos que eu passei para vocês. Então, sempre aconteceu, pedem para eles pinçarem o estômago, mas também não adianta nada pedir para eles pinçarem se eles não sabem, porque tem veterinário que eles pinçam as pontas do estômago, que não adianta nada, tem que pinçar o meio do estômago, muito bem costurado dos dois lados, no tórax do cachorro. Então, tem que ser um médico veterinário especialista de preferência em estômago, né gente? Apesar de ser uma emergência, se for hospital veterinário, que é o melhor a CI, se vocês não têm ninguém ou não acham veterinário de vocês, pedir para eles. E outra, abrir o mais rápido possível. Ah, mas o cachorro não está em condições de abrir. Ele não está em condições de abrir porque ele está passando mal. Então, se abrir, ele vai melhorar. Não foi o que aconteceu com a princesa. Demoraram muito tempo para abrir ela, foram operar ela no dia seguinte e ela não resistiu. Eu mandei fazer uma biópsia para saber se foi erro médico, se por causa da lentidão de atendimento dela, ela veio a falecer, ou se foi mesmo só por causa da atorção. Isso a gente vai saber mais daqui uns 20 dias, mais ou menos, tá? É bom mesmo, é bom vocês comprarem para pelo menos ficarem sossegados e se for cachorro meu, eu faço questão de vocês me ligarem, seja a hora que for, para mim poder ajudar vocês. porque o cachorro, quando ele começa com a atorção gástrica, nem sempre a barriga está inchada, mas ele tenta vomitar e ele não consegue. Se o teu cachorro, se você achar que ele está com atorção gástrica, você correr no veterinário no meio do caminho e vomitar, ele não está com atorção gástrica. Vai tranquilo. Agora, se ele tentar vomitar e não sair nada, aí é um índice de que o negócio está ficando feio. não conheço já a Primos Gold, mesmo porque você não está na mesma, em São Paulo, você está mais para lá, mas eu não conheço essa ração. Que bom, cachorro que arrota muito e solta muitos gases, é um cachorro propenso a ter atorção gástrica, sim, tá? Isso é fato. Então, a Naturalis, eu já usei a Naturalis, porém não fiquei com ela. Eu não tenho muito que falar da Naturalis, não. Sabor e Vida, já tive um cachorro que teve atorção gástrica com Sabor e Vida. Pois é, Karin, você vai ter que pensar em sair fora da Premier. Se você só tem ele, eu aconselho você sair fora realmente da ração. Como que você pode fazer? Você pode comprar um saco a mais da ração e já ir misturando com a comida e aos poucos só dando a comida. Se você tem outros cães e não pode fazer isso, eu aconselho você dar a Cibau. Cibau tem menos fibra. Se tem menos fibra, tem menos gases. Tá? Medicamentos, Karin, eu vou colocar no grupo. Se você não está no grupo, depois você me passa o seu telefone, inbox, que eu coloco você no grupo, tá? Então, Vinícius, eu aconselho você, no caso de Jorge do Tarrani, repensar aí se é isso que você quer. Se você quiser continuar com a ração, eu aconselho você ir atrás da Cibau. Se não, faça comida, pegue um domingo, você e o maridão, cozinhe o dia inteiro, e congele. Congele para a semana inteira, para 15 dias, faça isso. Quem não tem tempo para fazer isso e tem condições de comprar, se não for aqui de São Paulo, procure uma empresa que faça comida para cães. aqui tem uma empresa muito boa que faz, que é elaborada por nutrólogos e veterinários, e eles já mandam tudo congelado de acordo com cada cachorro, com cada problema específico do cachorro, tá? O Golden também tem muita propensão de torção gássica, viu, gente? O Golden também tem, infelizmente. É legal vocês adotarem, é legal também vocês passarem esse vídeo, isso para todo mundo que vocês puderem, que tem cachorro de porte grande, dog alemão, Rottweiler, Doberman, o Afgan eu acredito que não, os Galgos eu acredito que não, porque os Galgos eles são, eles são mais compactos, né, a parte do abdômen, então eu acredito que Galgo não tem esse problema. Tem sim, então, Graciele, tem, então, quem pode, né, eu lembro que na época como a Índia foi uma cadela que ela ela emagreceu muito durante os oito dias e depois ela demorou muito para voltar a comer normalmente porque o baço, como ele rompeu, ficou muita toxina dentro dela e ela ficou muito sem apetite e ela tomou muito remédio também e essa comida do pessoal me ajudou muito a recuperar ela para que ela voltasse a comer bem, porém, o Glicopan também ajudou ela a ter mais vontade de comer, então o Glicopan ele foi muito bom na época de recuperação da Índia. Ótimo, Vinícius, continue com a Cibal, se você tiver algum problema com a Cibal, você me avisa, porque daí a gente cria elos e aí a gente vai investigando o que está acontecendo, tá? Alguns pudros são bem agitados, o que eu oriento fazer quando vocês chegam em casa ou quando vocês saem para passear que eles voltam querendo tomar toda a água do pote. Quando vocês chegam de passeios, pega uma bacia de gelo e deixa com muito pouca água e deixa eles matarem a sede só com essa bacia de gelo. Depois, na hora que eles estiverem estabilizados, vocês voltam a colocar água normalmente, tá? Procura avisar o pessoal de casa, que ficam com os cachorros em casa, para dar comida umas duas horas antes de vocês chegarem, porque se o cachorro de vocês são cães que fazem muita festa quando vocês chegam e eles estiverem com muito estômago muito cheio, pode acontecer de torcer e você não reparar e aí complica. Tive uma cliente que ela achou que a cachorra só estava vomitando porque comeu alguma coisinha a mais e, na verdade, ela já estava com começo de torção gástrica, isso foi mais ou menos umas 10 da noite, quando foi duas, a cachorra já estava com o estômago já muito dilatado e ela sofreu muito no caminho para chegar até a clínica, depois até ser diagnosticado e aí complicou muito a situação dela. Teve cachorros que torceram dormindo e acabaram já, a pessoa já viu eles já estavam mortos, é muito complicado, eu acredito que é o único mal que o pudor gigante tem hoje, tá, gente? Eu nem sei se é o mal do pudor gigante porque eu posso confirmar para vocês que esse problema de torção gástrica eu tive de uns 10 anos de criação para cá que eu estou tendo mais incidências dos clientes me avisarem sobre a torção gástrica porque antigamente eu acredito que o pessoal era mais responsável de ração, não é possível. Hoje as rações superprêmios elas vêm com muita oleosidade, muito óleo palatável justamente para o cachorro ficar doidão e querer comer mais. e isso é complicado porque faz ele comer mais do que ele pode. Uma coisa que eu aprendi com a Premier é que o pudor gigante ele precisa de 200 gramas de ração por dia, não mais. E isso foi comprovado porque a Luciana que tem o Jacan ela estava com os dois, o Hector e o Jacan estavam extremamente gordos e o pessoal da Premier falou não, é só 200 gramas por dia. Eu achei até um pouco de absurdo porém eu acatei para ver qual era o resultado que a Luciana ia fazer. E a Luciana fez exatamente isso e os cachorros estão super bem. Eu não sei se ela mudou de ração ela falou para mim que ia mudar porém ela seguiu a quantidade certa, no caso dela que ela não fica em casa e não pode deixar à vontade a ração. Eu ainda sou a favor de que pudor gigante tem que comer à vontade. Não tenha horários para comer. Tendo horários aí já complica um pouco. Principalmente o cachorro tem horário para comer de noite tipo 10 horas da noite aí ele vai dormir e aquela digestão só vai fazer digestão mesmo no dia seguinte na hora que ele vai comer de novo. Então eu não sei qual é o benefício de você ter horários dos cachorros comerem. Aguabi eu não não usei eu acho que aguabi eu usei só em filhotes. Gosto da aguabi em termos para filhote. para adulto eu não ainda não testei Graciele. Eu também acho legal você avisar quando forem fazer exercícios pessoal que tem cachorro que faz adestramento que está fazendo a agile levar o cachorro eu não sei se levar sem comer totalmente também não seria uma boa porque ele vai chegar já com a energia dele muito baixa e vai querer comer mais do que ele precisa porém fazer esses exercícios sempre na parte da manhã né seria legal. é Graciele 200 gramas de ração super premium tá isso não tá isso não não serve para a ração pessoal que dá ração premium precisa ver na embalagem para ver qual é a quantidade correta pensando que o pudor gigante ele ele tem só o nome de gigante porém ele é qualificado como um cão médio por causa do peso tá geralmente uma boa fêmea está com 24 quilos 22 e um bom margem de 28 e 30 no máximo acima disso o cachorro está gordo então independente do tamanho dele tá 30 quilos é o máximo que o pudor gigante tem que ter então vamos observar isso daí graciele fica a seu critério você trabalha com cães eu garanto que você vai fazer direitinho falo mais para o pessoal deixar à vontade porque nem sempre a pessoa leva a risca então ele não comeu de manhã eu vou pôr tudo à noite e aí é complicado mesmo é o comedor lento é super bom eu recomendo é verdade é tem que ser a super prêmio mesmo para ser no caso da comida gente olha o começo quando vocês forem começar a introduzir a comida é muito importante que vocês entrem com um probiótico tá pelo menos uma semaninha de probiótico em pasta para fazer essa transição o cocô vai ficar um pouco mais mole o cachorro não vai fazer tanto cocô quanto fazia quanto comeria comeria comida pode ser que alguns cães não querem comer uma determinada carne mas querem comer a outra o que eu costumo fazer a minha veterinária falou que não é para fazer isso mas eu faço porque elas preferem então eu sigo o que elas preferem eu compro coração de galinha fígado de galinha compro a anticoxa do do frango que é mais palatável né mais gostosa peito de frango que pra mim não tem gosto nenhum mas de vez em quando eu coloco pé de galinha também pescoço e carne moída carne moída de preferência a músculo moído tá todas as carnes de frango eu costumo cozinhar muito bem e moer tá no moedor mesmo se você cozinhar muito bem você consegue moer até o o osso mas se você ficar cismada com o osso quando você moe quando você cozinha o frango ele fica bem molinho então é só desfiar tá não há necessidade de moer porém tem muitos muitos poodles que são safados escolhem a carne e deixam o resto então eu moo a carne de frango toda moo também cenoura abobrinha moo beterraba brócolis também batata ó gente tem um uma uma seleta que vende no mercado que ela já vem pré-cozida essa seleta também serve para você colocar na comida tá e serve também para você moer você pode moer ela até congelada você pode fazer toda a comida quente e você moe ela congelada ou coloca ela congelada não há necessidade de você de você cozinhar tá porque senão perde muitos nutrientes e a carne de de boi eu coloco crua porque pra dar palatividade pro cachorro comer e porque antigamente os lobos traziam a comida crua pros filhos comerem né então por que não e os americanos adoram dar carne crua pros cachorros tanto frango quanto o boi então eu sigo essa linha nunca tive problema com verme nunca tive problema com nada é só comprar uma carne boa de um açougue bom e mandar ver alguns cães meus quando eles estão perdendo um pouco de peso eu acrescento a comida junto com a ração que eles comem tá porque eu não eu não não tenho condições assim é de dar comida pra todo mundo mesmo porque alguns preferem a ração então eu faço comida pra quem tá perdendo peso pra cadelas que estão amamentando ou grávidas e pras meninas que já tiveram torções gástricas aí essas comem comida é Fabiola se ele tá mantendo o peso com 400 gramas de ração eu espero que seja super premium porque se for premium você tá gastando dinheiro seria ideal seria você comprar uma super premium e dar 200 gramas 100 de manhã e 100 de noite veja se você não tá perdendo dinheiro gastando com uma ração que não vale a pena as meninas naturalmente pode ser 300 gramas por enquanto porque elas estão em fase de desenvolvimento então elas podem comer mais sim e se tiverem mantendo o peso tá ótimo se tiverem muito gordas então tá na hora de repensar aí Fabiola sem exercício com exercício preso na caixa solto já tive puldo gigante que torceu o estômago de tudo quanto é maneira até dormindo então assim se você aquela velha história se o time tá ganhando pra que mexer se você acha que tá certo assim dessa maneira faz mas se acontecer você vai ter que repensar na maneira que você tá remanejando aí então Vânia eu tô super feliz que você conseguiu adaptar os meninos aí eu acredito que os gases e os arrotos melhoraram bastante acredito que até a parte dele tá ressecado demais tenha melhorado né o Thor ótimo só não esquece Fabiola que tem algumas frutas que fermentam tá que é o pêssego são algumas frutas elas fermentam dentro do cachorro então se fermentam não gases com certeza a digestão de um cachorro que come comida é top é muito diferente você dá comida de manhã pra eles quando é a noite eles já estão totalmente já digeridos e com fome de novo depois você me manda o peso deles viu Fabiola pra mim dar uma olhada pra ver se tá tudo em ordem aí fica mais fácil mais alguma pergunta pessoal que vocês tenham dúvidas alguma coisa que vocês queiram saber eu procuro fazer eu vou procurar fazer mais lives sobre vários problemas ou até pra tirar dúvidas de vocês de qualquer coisa que vocês precisem ou querem é só vocês me passarem lá no grupo e a gente marca um horário legal pra fazer durante o dia é muito ruim pra mim porque os cães estão muito na minha dependência e eu também trabalho fica complicado mas esse horário pra mim tá ótimo se tiverem pra vocês pra mim não tem problema não isso se ressecar colherzinha de azeite pra eles tá pode usar também o iorgute você pode mudar um pouquinho o iorgute light pra eles é legal maçã dá mais fome viu Fabiola e a banana ela é um pouco indigesta se você for dar de noite melão e melancia é perfeito só tira as sementes porque elas são tóxicas tá Graciele de qual idade em diante o que pode acontecer a torção gástrica é isso pode me repetir me responder assim tá não tem idade eu não vi torção gástrica em filhote tá até hoje não vi mas já vi em doberman não é bonito de se ver não mas o doberman ele tem outra outras desvantagens ele come muito desesperadamente e aí é mais complicado mas em filhote até seis meses eu nunca vi torção gástrica em 30 anos que eu crio é a partir de um ano mesmo que eu tenho notado e outra coisa também cães que ficam em hotéis que ficam muito estressados com alguma coisa que vão para pet shop que se estressam muito se o profissional não souber trabalhar esse lado complica então as pessoas que mal levem pet shop e um dia resolve levar não é legal ou você você comprou um polder gigante é um cachorro que vai tomar banho toda semana ou você compra os equipamentos e faz na sua casa ou você acostuma ele com dois ou três tosadores para você não ter problemas futuros acostumar com um só também não é legal porque aí o dia o cara para o cara muda o cara vai embora e aí o cachorro fica perdido tá então é importante o cachorro ter mais de um tosador para ele ter afinidade já vi cachorro em hotel teve torção gástrica morreu na caixa porque sentiu muita falta do dono e nunca tinha ficado naquela situação de hotel foi embora então o moleque eu preciso saber a altura dele para saber se 26 quilos para ele na idade dele está bom as meninas o peso está bom tá beleza por enquanto preciso da altura delas viu Fabiola para te falar com mais prioridade assim pois é né Vânia é complicado isso aí o dia que você não está bem é complicado se você não tem empregados empregados lá só você o ideal seria que você também você tem bastante gente conhecida do seu lado né o Kleber você tem alguns aí que você pode contar né você conhece é verdade habitual cachorro a tudo é muito mais fácil de tirar ele da linha de estresse é sua opção no caso seria eu tudo bem não tem problema é bom no primeiro ano a gente sempre está medindo para saber se o peso está bom porque de repente o gordo para vocês é o mago para mim e vice-versa é importante que eles ficam num patamar de peso ideal justamente para não atrapalhar o crescimento e nem a formação óssea deles né principalmente na troca de dente que é muito importante entrar com condrotom se você vê que o cachorro está chinelando ou se vê que ele está andando meio tortinho assim é muito fácil introduzir a comida no filhote viu é sempre bom ter essa opção porque quando o cachorro por algum motivo fica doente ele não quer ração ele já conhece né a comida então seria legal fazer de vez em quando oferecer para eles de vez em quando é muito bom bom gente eu acho que é isso né eu vou passar para vocês direitinho os remédios lá no grupo é compram no ebay porque o ebay o importado o ebay ele tem várias ofertas então assim de repente se vocês se juntarem eu sei que é meio complicado mas se se juntarem é mais fácil comprar tipo 10 juntos sai muito mais em conta do que um só então de repente é legal ou gente já tem uma farmácia que faz aqui e é uma farmácia minha de confiança já mandei fazer se vocês quiserem eu passo a foto da receita para vocês e ou vocês vêm aqui no veterinário que eu passei as minhas cachorras pode falar que o cachorro é criação minha ele faz um desconto para pegar a receita ou eu não sei mas ele tem o whatsapp eu não sei se eu posso passar mas para quem mora fora do estado pode se conversar para ver se ele manda no nome do cachorro a receita para vocês manipularem vem aí agora precisa ver se as farmácias daí vão ter todos os ingredientes que tem na fórmula senão não adianta nada olha no caso da sua cachorra a linha de sangue dela é linha de sangue de uma cachorra refinada a cachorra nunca vai ser uma cachorra pesada o primeiro ano dela vai ser bem magrelo ela vai girar em torno até 15 meses vamos por assim no máximo 16 quilos eu acredito o que você pode fazer para ajudar ela a aumentar o peso é aquilo que eu falei ração e comida ou então se você não quer dar comida em si pelo menos acrescente um pouco da carne né que também engorda bastante ah mas ela não come direito então você entra com o glicopan tá mas eu preciso da altura dela e do peso para mim te dizer se está correto ou não sobre as fezes mole é sinal que ela não está se adaptando à ração tá de repente se você trocar pode ser que fique melhor ou você entrar com fígado de galinha ou peito de frango que dá uma segurada melhor não está errado ela parecer com malinóis não ou com corpo de malinóis na verdade se você raspar ela todinha ela vai parecer com galgo é o biotipo dela com certeza a mãe dela hoje ela está com menos de 20 quilos e a avó com 18 então eles são grandes cadelas é o biotipo delas é tudo é novidade né é aquilo que eu falo tudo é novidade basta vocês saberem o que vocês podem dar ou não ou querem dar ou não o probiótico que eu indico o da organate da organate eu gosto tá eu gosto mais daquele eu não sei se se tem comprimidos mas se não der se não tiver pode ser o pó né já que você dá a ração fracionada então você vai ter certeza de quanto ela vai comer ou a pasta é mas fezes mole sinal de que não está se adequando à ração ou faz um exame de fezes dela três colhidas e manda analisar mais alguma pergunta pessoal ó gente legumes é legal e nunca deixem de dar grama tá porque a grama ela faz uma limpeza total na parte digestiva do cachorro e sempre que eles não estão bem eles procuram grama isso é mas qual grama que é pode ser aquela grama de quintal mesmo ou pode ser aquele mato que cavalo come e também é legal e eles procuram bastante almeirão vocês podem dar vocês podem dar couve também pode dar nunca nunca como é que chama tem um um legume que eu não lembro agora que esse não pode dar não tá é um que contém muito ferro ótimo graziele que ela não negue nada é bom porque assim se um dia você for para algum lugar viajar e não tiver determinada ração alguma coisa ou comida você não vai ter problema com isso né então é legal isso daí de ela comer tudo capim santo é ótimo vai deixar ele mais calmo porém não é o o ideal mas eu sempre falo que a natureza é muito sábia tá o cachorro dificilmente vai vai comer um mato que vai fazer mal para ele ou que vai envenenar isso é coisa de filhote o adulto acho muito difícil isso acontecer viu gente mas o ideal é o mato que cavalo come ou eu vou ensinar uma coisa para vocês milho de pipoca pega um punhado de milho de pipoca e planta o que nascer eles podem comer essa grama que nasce do milho de pipoca pode então assim para quem mora em apartamento pega uma caixinha de sapato ou uma jardineirazinha vai fazer o mesmo efeito é na verdade eles vêm de uma genética que pensa gente é assim o leão esses bichos grandes e até os lobos eles matam os bichos o que eles comem primeiro a barrigada que é os órgãos internos e os matos que os bichos comiam espinafre isso mesmo espinafre não pode ele é tóxico e não pode se cozinhar até pode porém eu prefiro que vocês não deem tá escarola também só cozida então planta o milho de galinha que é super fácil super fácil ou então aquela graminha de gato os meus não gostam de gama de gato mas aquela graminha que esses pet shops grandes vendem já mudinha se eles comerem ótimo mas nada melhor do que o milho de galinha é bem tranquilo olha vou ser bem sincera o maior problema do poldão é a torção gástrica fora isso que eu vejo que é mais evidente no poldor gigante é o tártaro eu também posso dar algumas dicas aí de como fazer porém isso já é assunto para uma outra live né para não ficar muito estendido e aí a gente acaba criando uma rotina de conversar bastante sobre isso vamos votar lá no grupo e aí o que for mais tiver a votação maior a gente conversa nem que fosse sobre pelagem eu posso dar aula para vocês de padrão da raça o que que vocês tem que saber o que que é qual é a afinidade maior nos trabalhos dos pudos isso dá para mim passar para vocês de boa assim tem tem uma pessoa que me passou eu agora não estou lembrada quem foi mas me passaram um link de uma 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 médica que ela faz comida para cachorro no instagram e eu pedi para conversar com ela um pouquinho ela falou que ela que eu posso chamar a hora que eu precisar então deixa eu conversar com ela qualquer coisa a gente pode sei lá pedir uma live para ela a gente conversa a respeito da comida é vou entrar nesse site para ver viu interessante é aquilo que eu falo né é nós na verdade não sabemos exatamente o que tem narração mas sabemos que de um tempo para cá as torções gástricas estão vindo muito rápido e com muito mais frequência em cães que a gente nunca imaginava que poderia acontecer tá acontecendo cachorro dormindo cachorro mais velho cachorro mais novo é é uma coisa assim muito preocupante quem perdeu com torção gástrica sabe o quanto é triste ver o bicho sofrer e você não poder fazer nada e você saber mais que o veterinário e o veterinário não faz aquilo que você está sabendo que é para fazer a morte da princesa foi o ápice de tudo que eu esperava não poderia acontecer no hospital veterinário então então assim você ir com a proprietária lá acudir saber que o que estão fazendo é errado e eles não seguir a sua orientação depois quando eu cheguei e falei com o cirurgião que o cirurgião chegou no dia seguinte que ele já me conhecia porque ele já tinha operado as minhas duas últimas cachorras ele falou assim mas a gente sente muito mas a questão não é sentir muito quem vai trazer a cachorra de volta agora e que eu vou falar para ela se fui eu que indiquei ela para vir aqui na clínica aí me deram o telefone da casa deles me deram o telefone de tudo quanto é lugar mas agora não adianta ainda bem que com tudo isso a gente sempre tira um aprendizado felizmente agora eu tenho um vizinho meu que é especialista em torção gástrica e eu já estou falando com ele falei que eu sou criadora que eu mudei para cá há pouco tempo e que eu quero conversar muito com ele a respeito de torção gástrica que é um senhor de idade que ele se especializou nisso e ele também tem uma aluna já que já tem uma clínica há 20 anos também que já trabalhou com ele então eu quero assim sugar tudo que ele tem de informação para passar para vocês então eu vou pegar um dia eu vou lá com as meninas vou conversar com ele e eu vou ver o que pode ser feito para ajudar todo mundo a ficar muito esperto que esse lance de torção gástrica eu tive um caso de uma Alessandra está aí para não me deixar mentir que ela deixa os cães dela comigo para passar o final de semana e a cachorra ficou super bem aqui a cachorra foi embora chegou na casa dela depois de algumas horas torceu o estômago e foi muito muito triste sofreu para caramba cachorra foi muito complicado e olha que ela é médica ela acudiu logo ela correu logo mas é muito complicado gente é a torção gástrica é é é uma é não é uma doença tá então ela não passa geneticamente para o cachorro para os filhos um cachorro que teve não tem nada a ver com o outro não existe eu já li pra caramba sobre torção gástrica não existe nada que você possa juntar L com G que vai dar torção gástrica a única coisa que eu sei é que a ração está acontecendo muito isso com a premier tá é 90% dos cachorros que estão tendo torção gástrica são com a ração premier então além além da 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 ração premier estar dando problema com torção gástrica aqui no canil deu muito problema renal e eu acompanhei meus cachorros durante nove meses porque eles são doadores então quando o laboratório vem aqui colher sangue dos doadores todos fazem um check-up total função renal e hepática então é esse óleo que tem não é só na premier é na maioria das super prêmios é muito preocupante porque é muito palatável o cachorro come sem querer comer e eu não gosto disso isso me assusta um pouco é pois é seria bom se você conseguisse colocar o link pra gente né no grupo Mariana do desse Netflix é muito interessante isso pra gente entender melhor né eu procurei no youtube é alguns cães com torção gástrica e é meio complicado porque não tem nada que a gente possa ver é eu vou ver mas eu vou procurar direito eu tenho o raio-x da princesa da que faleceu que mostra exatamente como é a torção gástrica no raio-x como eu estava falando no começo da live se vocês quiserem eu posso postar no grupo pra vocês terem uma noção de como fica o estômago e os órgãos do animal com isso sem contar que depois que o cachorro opera da torção gástrica o cão fica completamente descompensado durante 72 horas ele corre risco de vida e ele corre risco de novo de torção gástrica se o veterinário não pinçar o estômago corretamente então eu ainda eu tenho especialidade também em problemas neurológicos que é sinomose mas a torção gástrica agora pra mim tá sendo muito importante que eu aprenda e esse remédio que eu trouxe dos Estados Unidos do ebay eu ninguém me indicou não eu entrei no ebay e comecei fuçar 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 até que eu achei ele e eu testei nas meninas justamente numa época que elas estavam com excesso de gases tremendo a gente a gente a gente também na comida não pode de jeito algum ter milho milho dá muito gases batata doce muito gases tá então cuidado com aquilo que vocês oferecem para os cachorros água de preferência gente sempre na altura do ombro tá é muito importante isso o que vocês podem fazer também na época de calor congelar frutas frutas e legumes pedaços para eles irem comendo na base da brincadeira aí é legal também agora fora isso eu não acredito que tenha depois eu vou falar para vocês também que eles têm facilidade para ter nódulos na pele isso não é mais do que uns cravos que não eclodem né isso é fácil é precisa tomar cuidado com alguns tipos de vacina também que pode criar nódulos e futuramente até tumores é para quem não quer uma cadela que vá dar cria não deixe inteira a caça para não ter problema de piometra porque na hora que dá piometra é muito importante diagnosticar como piometra e não torção gástrica que são muito parecidos então por hora é isso gente se vocês acostumarem os filhotes a comerem com calma é eles vão ser adultos calmos na hora da comida tá então a alimentação natural também diminui muito 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 a água e eu volto a falar viu gente quem pode tem um cachorro só é muito importante entrar com a alimentação natural vai por mim que vocês não vão se arrepender a pelagem fica ótima os cachorros não perdem em nada eles engordam com mais facilidade é os olhos deles brilham quando vê a comida o tártaro diminui muito tá é consequentemente problemas de de gestão também diminui bastante gases arroto essas coisas diminuem e é difícil até de indicar a ração mas por enquanto pelo que eu pesquisei em todas as ações que eu conheço todas eu fui num pet shop em grandão chamado Cobase e eu olhei uma por uma a única que tem menos é menos fibra é a cibau não adianta falar de Eucanuva Royal Canan Natural caramba mas a única que tem menos proporção de fibra é a cibau se vocês acharem outra vocês me falam porque é importante aqui que a gente saiba né sempre é bom a gente saber tá bom eu tô encerrando vocês me lembrem de colocar no grupo o que eu prometi e já fazem a votação lá pra ver o que vocês querem de assunto Marina é a fruta que você que você pode dar você pode dar banana mas banana não pode dar de noite que ela é indigécia é pesada pode dar maçã pera pode dar aquela uva que é bem doce tá aquela sem caroço pode dar melancia sem caroço melão sem caroço pode dar é deixa eu ver o que mais que pode eu acredito que por hora eu acho que é isso mas se você tiver alguma fruta em mente que eu não falei você pode me perguntar que eu te falo tá frutas ressecadas que a gente fala né que tem gente que compra aquelas frutas que são ressecadinhas eu não sei qual é o benefício pro cachorro tá mas se quiserem dar depois vocês me contam se teve algum algum malefício ou se vomitar alguma coisa assim tá bom eu acredito que até a banana ressecada no caso pra dar a noite como petisco é uma boa porque ela não pesa né mas tudo que for dar dá sempre devagarzinho pra que não tenha problemas futuros ver aqui então Jean eu acredito que esse vídeo vai estar na íntegra né e eu já falei lá em cima o que que você pode usar pra usar não aconselho batata doce não tá é dar gases e eu não curto outra coisa que também dá gases é o é o brócolis é o outro que também é couve flor couve flor também da gases tá manga e mamão a manga tem muita fibra Vânia não aconselho mamão solta muito intestino tem que dar mas com cuidado tá tudo bem durante o dia não tem problema comer no máximo duas bananas tá por dia é a uva passa ela solta intestino Fabiola o ideal seria aquela uva verde mas aquela bem docinha sem sem aquela semente tá inhame é muito bom pra cachorro que precisa ter bastante imunidade porém foi aquilo que você tá falando aqui precisa tomar cuidado pra ver se não vai desandar então o que você pode fazer você pode pegar um inhame grande cozinhar ele congelar e dar só uma parte dela no meio da alimentação uma vez por semana por exemplo pra que você perceber que ele tá com o intestino um pouco mais preso você pode oferecer tá bom gente eu tô encerrando o vídeo espero que vocês tenham gostado e a gente vai se falando tá bom até mais tchau